E olha essa história, um casal está viajando o litoral brasileiro desde janeiro de 2021 numa Kombi. O que motivou Flávio e Flaviane a caírem na estrada foi a perda do filho de pouco mais de dois anos. Agora eles seguem fazendo palestras e contando as suas histórias por onde passam, inclusive também aqui em Mossoró. Uma história de dor e saudade se transformou em sonho e vida. Essa é a história do casal curitibano Flávio e Flaviane. Hoje, aventureiros que decidiram viajar o Brasil em uma Kombi, levando uma experiência de vida que virou superação. A ideia de viver em uma Kombi surgiu no pior momento das nossas vidas. Foi depois que o nosso filho Pietro faleceu, aos dois anos e meio de vida. Ele era portador de uma doença rara. E depois disso, nada mais fazia sentido pra gente, né? Tudo que a gente tinha construído pensando nele, uma casa, um carro, os sonhos que a gente acostuma a ter, né? E aí nada disso fazia sentido. E um dia eu cheguei em casa meio cansado do trabalho e falei pra Flaviane, vontade de comprar uma Kombi e sumir no mundo. Essa é Flaviane, companheira de vida, de aventura e de sonho do Flávio, com quem ela topou sentir esse novo jeito de viver. Teve um período muito difícil, logo depois que ele morreu, que nós não queríamos mais viver. Então, nada fazia sentido. E aí essa ideia, tudo que ele ensinou, nós queríamos compartilhar. Não queríamos que morresse com ele. Então foi isso, a vontade de contar pras pessoas essa história. A ideia surgiu lá no sul do Brasil. No decorrer de alguns anos, ela já vem acompanhando o casal, passando por diversos municípios do país. Sobretudo aqueles que têm praia. O próximo destino será conhecer outros países. O casal organizou a Kombi e decidiu cair na estrada para tentar cessar a dor da perda de um filho. O que eles não sabiam é que encontrariam pessoas e lugares que iriam mostrar que a vida, sim, vale a pena. E com isso, Flávio e Flaviane seguem ressignificando a saudade em sonho. Nessa viagem de levar a história deles para outros lugares, Flávio e Flaviane chegaram a Mossoró. E tiveram a chance de realizar a palestra Redescobrindo os Sonhos, aqui na TCM Telecom. A gente quer mostrar primeiro o que nos motivou a sair e estimular que as pessoas sonhem. O nome da palestra é Redescobrindo os Sonhos. E sonhar foi uma das formas que a gente encontrou de continuar. Nós já cumprimos a missão de espalhar essa luz dele, né? Que a expedição é colorida o pé, a expedição é o sol que faltava, que o Pietro é o sol que faltava para a gente. Então, um sol para duas pessoas só é muito, né? Então, a gente quer espalhar isso.